Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E ainda o problema é seu, problema é seu, problema é seu Fafado, só o mar de maro, são o rato, nunca foi o inferno, foi lá que cê saiu Fafado, que muda de pariu Fafado Fafado Fafado, não se cabe se abra, se você pegar Pôs, infelizes, maramona, é ventejado Pratique a foto desde os centos da série Fafado 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 Número 1, Número 1, Número 1 Número 1, Número 1 Não há respeito para mim quando eu quero mais ou menos Não há medo de me dizer que eu quero mais ou menos Número 1, Número 1 Número 1, Número 1 Número 1, Número 1